A CIDADE NO BRASIL Aqui quem vos fala é um decapitado. Outros homens também conspiraram contra a coroa portuguesa, mas apenas eu perdi a cabeça. Quando eu comecei a escrever o Joaquim, isso faz muito tempo atrás. Foi muito antes dessa nossa crise política que a gente está vivendo. E eu comecei a ler muito, primeiramente, sobre o personagem histórico Tiradentes. E depois eu comecei a ler livros crônicas sobre o Brasil do século XVIII. Ou seja, o Brasil, o início do nosso país, o início da colonização. Então eu comecei a ler como é que as pessoas viajavam, como é que elas comiam, como é que elas namoravam, como as relações sociais desse Brasil. E eu fiquei muito fascinado por aquilo. Porque era o início da construção daquele caldo cultural. Porque com a descoberta do ouro de Minas, foram pessoas de todos os lugares do Brasil que se uniram lá com índios, trouxeram os africanos na condição de escravo e se construiu aquele caldo cultural que surgiu em Minas e aí, a partir daí, o Brasil. E é muito curioso porque falei, nossa, esse é o momento iniciático do país. É o nascimento da nossa nação brasileira. E é tão curioso também observar que os mesmos problemas que a gente vê no Brasil de hoje, as mesmas mazelas sociais, as mesmas fraturas sociais do Brasil de hoje, estavam ali, na origem. E que até hoje não foram resolvidas. Diz-me uma coisa. Descobriste sozinho. Que nessa terra tem só três tipos de genes poeta. Bandido, corrupto e vadio. Então, na verdade, eu comecei a imaginar que eu estava fazendo um filme sobre os desclassificados do ouro. E eu acho que tem um paralelo completo com o Brasil de hoje. O Brasil não conseguiu resolver suas mazelas sociais, que começaram lá. com esse processo de elitização de uma pequena classe social, que mantinha o poder, o dinheiro e escravizava os africanos. Tomava as terras indígenas e exterminava os índices. A gente queria imprimir essa verdade. A gente achou que o filme de época, no geral, é muito pomposo. Tem muito... As pessoas retratam o filme de época como um respeito sempre. Sempre tem uma câmera meio dura, meio distante. Uma câmera que não ousa tocar na época. Então, ela tem que honrar aquele momento da história. Então, ela é uma câmera que fica sempre contemplando, indo com travelings super perfeitos. Uma luz incrível entrando por janelões. É sempre um pouco assim, meio... Eu sinto que é uma coisa que é feita meio em respeito à época. Eu acho que como é a história que a gente está falando. Só que a gente quis quebrar isso. A gente quis fugir disso totalmente. Então, a gente falou, não, vamos... Isso era o que eu falava para o Marcelo. Enfim, era como se a gente pudesse voltar no tempo, com uma câmera no ombro, assim, e fazer um documentário da vida do Joaquim. Fez designado para uma missão no Sertão Proibido. O que importa é encontrar terras com ouro. Se for muito ouro, eu vou montar uma tropa para procurar por preta. Mas isso foi muito legal, ter a natureza como palco, assim, como um cenário praticamente 360. E teve muito o documentário, esse documentário meio cinema verdade, assim, que a câmera vai seguindo os personagens. Foi um pouco o nosso... O Frederick Wiseman, que ele tem bem essa linguagem, assim, foi um pouco a nossa referência, assim, para decupar as cenas. Para parecer que elas não eram muito decupadas. A sensação era mais deixar os atores, que eram incríveis, se soltarem em meio àquela mata, aquele lugar. Porque as locações têm um grande significado na história, né? A amplitude delas, a opressão que elas causam, a magnitude. Tudo isso tem a ver na história e nos personagens. Então, a gente deixava os atores interagirem com isso. E a câmera, ela era meio observadora. Ela tinha que ir atrás e... E é meio uma caça, né? Você não faz a luz, você caça a luz. Já conseguir a Alexa já foi difícil também, porque a gente não tinha... O orçamento era baixo. Então, mas conseguimos uma Alexa, que veio de Portugal. E aí eu lutei... Eu tinha alguns equipamentos, como monitor e umas coisas assim, que eu consegui colocar no filme. E a partir disso, a gente conseguiu brigar pelas coas, que são lentes muito leves. São as únicas anamórficas que são relativamente leves. Mas por serem leves, elas são cheias de defeitos, né? De distorções, aberrações óticas. Elas faltam definição nas bordas. Mas, na minha opinião, isso vem a calhar no filme. Era bonito. Elas são bonitas, essas aberrações. Elas super combinavam com o filme. Elas trouxeram esse lado orgânico que a gente queria para a imagem. Que, hoje em dia, o digital acaba matando um pouco o que o filme tinha, né? Preta é o nome do cor. E o nome é Zua. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.